Meus amigos, pensei comigo, imagine você sempre assistir um programa de televisão ou então uma série na internet E aí do nada você descobre que essa série que você já viu no YouTube ou então na televisão entrou pra um jogo Seja anime, seja desenho animado ou qualquer outra coisa do tipo Foi o que aconteceu hoje Meus amigos, o Istanbul Guys atualizou e trouxe a parceria com os Rabbids A primeira impressão que eu tive dessa atualização é que era Páscoa Porque tinha tipo um símbolo de coelhinho no início do jogo Mas meus amigos, é um tipo de parceria E aqui no menu principal a gente anota esse tipo de evento, Fúria dos Rabbids E aqui tem tipo um... O que é isso daqui, cara? É um desentupidor, aquele negócio que você usa na privada? Oxi, mano, por que tem isso daqui? Deixa eu clicar, véi Uuuuh, que da hora, mano! Tem um coelhinho em formato de Istanbul Guy Calma, como é que funciona esse evento? Tem aqui um breve resumo que eu vou ler pra vocês Bá, bá, bá É assim, tá gritando, não sei por que esse grito Os Rabbids enlouqueceram em Istanbul Guys E espalharam desentupidores para todo lado Ah, então por isso que tem um monte de desentupidor Foram esses Cuei, véi Colete desentupidores enquanto estiver competindo Para ser o último Istanbul de pé neste novo evento Troque os desentupidores coletados na loja Por Istanbul e Itens dos Rabbids Calma, meus amigos, tem... Calma, calma, calma Deixa eu ver se eu entendi Pessoal, a gente vai poder trocar desentupidor Por skins no jogo? Na loja? Calma, isso é verdade, cara Não é possível, deixa eu entrar aqui na loja Mano, calma, tem uma oferta de desentupidor 70 reais por 5 mil? O que, mano? E ainda vem gema? Caramba, que da hora, mano Mano, tem como trocar por skin mesmo Calma, 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 calma Que agora eu hypei, pessoal Eu tenho que estar analisando essas skins, mano Eu vou ver tudo no personalizar Agora deixa eu ver esse jornalzinho, mano Istanbul Guys contra Rabbids Tem aqui um pequeno texto que eu vou ler pra vocês Ah! Não sei pra que eu grito de novo Mas tudo bem Os Rabbids invadiram o Istanbul Guys Colete desentupidores em um evento inédito Para trocá-los por tumblers, Rabbids exclusivos e muito mais Então é, realmente a gente pode trocar os desentupidores, mano E já a gente vai analisar isso Eu quero primeiro, pessoal Vim personalizar Porque eu quero ver as skins Eu acho que teve novas skins raras, será? Deixa eu analisar Nenhuma, infelizmente Tá, vamos ver as skins épicas Será que elas adicionaram novas? Eu vou bem devagar, mano Porque eu quero ter a surpresa aí Ai, mano, tem skin nova, pessoal Calma lá, deixa eu ver aqui Tá, essa já... É... Oh! O esqueleto Rabbid, mano Um skin que parece ser de Halloween Mas, na verdade, é da parceria E por que aqui tá vermelho, mano? Por quê? Ah, são os órgãos internos dele Nossa, mano Que negócio mais macabro Mas tudo bem Tá, vamos ver o próximo aqui Tá, esse Senegal Lain eu já tinha, né? Ó, tem outra aqui e... Ah, que fofo, mano O Rabbid Coelhinho da parceria, mano Ó, essa daqui tá bonita, cara Mas e aquele do Stumble Guy? Eu queria aquele fantasiado do Stumble Guy Isso que eu achei massa Tá, vamos ver agora os lendários Que eu acho que vai ter lendário Porque tem um monte na loja, né? Bora lá Ok, tem uns aqui Bora clicar Ok, esses daqui já estavam no jogo Vamos descer mais um pouquinho Essas daqui também já estavam Ai, meu Deus do céu Eu tive um spoiler antes, pessoal Mas temos aqui, ó O Sensei Rabbit Vica caindo tipo umas folhas dele Caramba, que animação bacana, cara Nossa, se liga, pessoal Essa skin tá muito show de bola Eu gosto desse tema meio ninja, sabe? Eu amo demais E eu acho que eu vou querer pegar esses aqui depois E aí nós temos também esse Rabbid Guy Que, mano, não é possível, véi Ó o bonezinho, mano Tá rasgado ali em cima Pra usar a orelha dele Nossa, mano E ele tá meio gordinho Pro uniforme do Mr. Stumble, viu? E olha só como é o Stumble Guy normal, mano Ele é maguinho desse jeito Super de boa Aí vem e coloca um coelho Com a fantasia dele, véi E torna isso daqui Que especial nova! Que especial, véi! Nossa! Calma, véi Calma, calma Eu tô hypado agora Calma lá, véi Tá, nós temos aqui Mano, é uma surpresa atrás da outra Cara, um Rabbid Skatista Nós literalmente temos agora Um Rabbid Skate No Skate, véi Isso daqui é muito da hora A gente já tinha adicionado, mano Uma skin que era o Apocalipse Que veio, inclusive, num passe Deixa eu mostrar pra vocês Ó, teve essa daqui, ó Que tava no passe Que ainda tá pra vocês resgatarem Se vocês quiserem E ele é um skin especial de skate, mano Muito, mas muito brabo E agora nós temos Uma skin que é do Rabbid, mano Mano, que top, cara Oi, será que isso daqui Sai fumaça Quando você tá andando? Mano, seria muito bacana Se isso acontecesse Eu quero essa skin, cara E nós temos também Um especial Que, meu Deus do céu, véi Isso daqui É igual ao Gridiron, mano Gold Rabbid, véi Que top, cara Se liga nisso daqui, pessoal Nós temos aqui O Captain Goldenheart Que é também uma skin dourada E nós temos também O Gridiron, mano E agora nós temos Essa skin especial Do Gold Rabbid, véi Que top que é essa skin Eu quero ver se ela tá na loja Será que eles colocaram Essa skin na loja aí? Mano, eu não acredito Eles colocaram mesmo Pessoal, eles colocaram A recompensa do Rabbid de ouro Por 5 mil desentupidores Eu acho que é muito difícil Coletar desentupidor nesse evento Porque vai ter muita gente E olha só Tem até pegada de coelhinho Eu quero ver essa pegadinha, mano Que top, véi Cadê? Lá embaixo, né? É essa daqui, ó Ai, que da hora, mano Fica saindo da toca Os coelhos, véi Que da hora, mano Mas não é só esse não Também tem aqui Esses Rabbid Face Que fica saindo Do nosso corpo Ó, na moral Essa atualização Tá muito bacana mesmo Pessoal, sério E eu quero aproveitar E pegar algumas Dessas ofertas Depois, mano Eu vou comprar aqui Essas ofertas Depois, pessoal Desses desentupidores Pra gente conseguir Essas recompensas Mas eu também quero jogar um pouquinho No modo do Fúria dos Rabbids Eu acho que é por aqui Que a gente vai coletar Os desentupidores E pelo visto As rodadas são aleatórias O que será que vai ter? Bom, eu tenho que colocar Uma skin pra combinar com isso, né? Será que tem algum skin De coelhinho aqui no jogo? Eu vou procurar Se liga nisso daqui Bunny Knight É um skin de um coelhinho Porém, não é a skin do Rabbid, né? E eu quero coletar ela Então bora que bora jogar Esse evento E bora lá Primeiro mapinha Aqui no Clive Olha o todo Desentupidor no mapa, véi Calma, a gente tem que ir coletando Por enquanto Que a gente faz as burlas Caramba, que genial, véi Hoje estamos, gás Na moral, você tá de parabéns, véi Já vou coletar aqui Meu primeiro desentupidor, véi Ó, tem outra aqui E outra aqui Meu Deus do céu, véi Ai, não, 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 não Vai Ah, mano Fiquei triste agora Eu perdi o desentupidor Ai, meu Deus do céu E tem muita gente utilizando rasteira também Eu esqueci de equipar meus emotes Olha só, mano As pegadas de coelho, véi No chão Caramba, véi Que top Eu não peguei aquele desentupidor Ah, não, véi Tem mais aqui Calma lá, meus amigos Ah, pegaram, véi Deixa eu pegar esse Deixa Ah, não O povo pega, véi Ah, Maria O povo tá mais pegando Ah, não Me deram rasteira Eu não acredito nisso, véi Ah, não, mano Qual foi? Eu perdi muito desentupidor Porque eu tô sem emotes especiais Ah, fi Mano do céu Agora veio o Ice Heights Mano, eu tô hypado Como será que a gente vai pegar esses desentupidores? Nossa, a gente vai ter que coletar muito Pra coletar 5 mil, né Não, véi Calma, vamos vir pra quê? Não, 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 não Ah, mano, eu larguei, cara O meu boneco não seguiu os meus comandos, mano Que bizarro Velho, eu acho que eu não vou conseguir classificar aqui Sem um emote especial Porque tem muita gente utilizando esses emotes E eu acho que vai ser difícil Ah, não Coletaram, mano Desentupidor Qual foi, véi? Eu não falei, mano Emote especial nesse jogo é muito roubado, cara Eu preciso equipar o meu também, mano Não sei por que não tava equipado Ah, fi Nossa, tem muito desentupidor aqui em cima Eu nem sei quantos eu coletei Mas eu acho que eu vou ter que ir pra próxima fase, véi Ah, homem Mano, finalzinha com bombardment Cara, eu tenho que pegar esses desentupidores, véi Nossa, eu nasci muito perto de um, véi Ai, meu Deus do céu Eu vou pegar tudo aqui, ó Olha, olha o tanto que eu tô pegando Ah, não me pegaram, véi Ai, meu Deus do céu Ô, qual foi? Como é que eu não peguei esse? Ah, agora eu peguei, véi Calma, será que fica spawnando tipo desentupidores Conforme vai passando o tempo? Ou será que só são esses mesmo? Porque se for, vai ser injusto, cara É pouquíssimo aqui no bombardment E eu acho que é isso mesmo, véi Não vai ter mais desentupidor pra gente pegar, não Vou tentar eliminar alguém, mano Tentar empurrar alguém, tá ligado? Tenta empurrar aqui, meus amigos Que eu tô sem emoto especial Então, né, marmo do céu Tem que empurrar, véi E depois daqui eu vou equipar meus emotos especiais E ver quantos desentupidores eu peguei, cara Que aí eu posso comprar alguma coisa na loja Dependendo da quantidade que eu coletei E aí, meus amigos Eu vou utilizar os emotos especiais Pra pegar muito, mas, muito mais desentupidor E ó só, tem um carinha aqui, ó Empurrei ele É, meu parceiro, é assim que funciona, meu parceiro Eita, eu tô andando sobre a bomba Olha só, mano, que da hora Olha eu andando, que da hora Tava andando, mas eu caí E olha, no final da partida Me fala quantos que eu ganhei Eu ganho 100 por classificar no mapa final E mais 7 que eu coletei no mapa Interessante Agora eu tenho 107 desentupidores E eu acho que eu posso pegar depois As skins, quando eu farmar bastante Então, pessoal, agora tá na hora, hein Agora eu vou equipar meus emotos especiais E a gente vai jogar uma partidinha séria E bora lá, meus amigos Porque a primeira partida aqui O Venander, no modo sério E eu vou conseguir passar todo mundo, cara Ó, aquele desentupidor Que tá na esquerda Eu não vou pegar Porque eu tô muito longe dele Você fala que vai atrapalhar meu caminho Também aquele por ali Eu não pego Mas esse daqui eu pego Eu peguei, mas acabei Vindo pra cá, né Complicou a minha situação Pelo menos eu vou classificar aqui Porque são 16 pessoas Então dá pra classificar de boa, mano Ó, bora pegar esse desentupidor aqui também Esse daqui Ah, não, passei, velho Pegaram Qual foi? Mancada demais Mas esse daqui eu pego Então, meu parceiro Nossa, olha o tanto que eu vou pegar aqui, pessoal Muito mais, muito menos Hum, 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 hum Ai, vou pegar Vou pegar Peguei É, meu parceirinho Eu vou pegar todos aqui, velho Ainda vou pegar esses daqui Dessa fase Que eu preciso, mano Desentupidor, velho Eu chamo a arma dentro do céu Vou pegar tudo Olha, já tem um Skidil Rabbit aqui Que da hora, mano Muito top isso Nossa, mano O Jungle Roll agora Pessoal, tem muito desentupidor Que tá rodando Por aquelas rodas Absurdamente gigantes, velho Nossa, eu nasci num canto Que não tem um desentupidor Pra pegar Um marmanino do céu Complicado esse daqui Mas, meus amigos Eu vou tentar Oxe, eu tô indo Para o baixo da terra Oxe, eu tô marmanino Calma, agora a gente vai por aqui, ó E eu vou fazer essa bolinha mesmo Até porque não tem desentupidor Eu fiz errado, velho Nossa, eu não deveria ter começado ali Eu me atrapalhei completamente, pessoal Mas agora eu aprendi minha lição Agora, meus amigos A gente precisa classificar, mano Tá um pouquinho complicado Porque tem muita gente lá na frente, velho Mas eu vou tentar Desclassificar algum pessoal Que eu preciso eliminar eles, mano Nossa, o carinha Deu um soco aqui Sai daqui, meu parceiro Uma marmanino Ah, peguei aqui um desentupidor Perfeito, quanto mais melhor O carinha pegou ali Um desentupidor que eu queria Uma marmanino do céu Mas ali tem mais, velho Quer dizer, não tem mais, não Infelizmente O cara pegou, velho Bora pra final mesmo, homem Mano, finalzinha com block dash Olha o tanto desentupidor Que tem no mapa, velho Mano, eu vou tentar pegar aqueles, pessoal Eu vou tentar logo me jogar pra cá Pra eu pegar esse E aí, ó Já vou vir pra cá E eu peguei dois, infelizmente Cara, eu tenho que vencer essa daqui Pra ver quantos desentupidores A gente ganha Se ganhar numa finalzinha A gente ganhou 100 Daquela última partida Por ter chegado na final Porém, aqui Se a gente classificar Muito provavelmente A gente vai aumentar A quantidade de desentupidores Então, mano Eu vou simplesmente Pegar geral E eliminar, mano Só tô esperando aqui O momento certo, tá ligado? Só tô esperando O momento certo Pra dar um soquinho a alguém Nossa, esse carinha me deu um soco Qual foi? Ele ainda queria me dar um soquinho bombado Chega mais Tome pra você Ah, não Ele me deu rasteira Ah, mancada, cara Eu vou ter que fazer essa burla Será? Ah, que pena que eu não consegui E olha só Ganhamos 111 desentupidores nessa E a gente já pode coletar A nossa primeira recompensa Que é essas pegadas garantidas aqui Com 200 desentupidores Então, bora coletar aqui Confirmei a compra E GG, mano Habity Ears Inclusive, velho Deixa eu equipar eles Só pra ver como é que tá esse negócio Até porque eu acho que vai combinar Com essa skin do coelhinho, pessoal Olha só isso daqui Olha só que bacana, mano Bora jogar uma partidinha Pra ver como é que tá, cara E olha só, mano Space Race pro primeiro mapa Muito bugado Porque esse mapa aí Não deveria ser pro primeiro Mas olha só, mano Já tamo aqui com a nossa pegada E a gente tem que coletar Alguns desentupidores Eu acho que eu já coletei um Mano, essa pegada é muito top, pessoal Sério mesmo Eu acho que a primeira pegada do jogo Que faz isso De ficar um efeito 3D Tipo, no mapa mesmo Não é seguindo o nosso personagem, não É seguindo o mapa mesmo Inclusive, eu vou fazer um caminho diferente Aqui pra pegar desentupidor, mano Tô indo pelas costas, velho Acho que não era pra eu ter feito isso, não Porque eu poderia ter pego Alguns desentupidores na frente Afinal, tava em primeiro lugar Olha só essas pegadas, mano Que da hora, velho Na moral, muito bonito E olha o tanto desentupidor que tem aqui Calma lá, meus amigos Vamos pegar tudo, cara Vem pra cá Vamos pegar também esse daqui Acho que não vai dar, não Pra pegar esse Mas esse eu pego Nice, mano Peguei Agora tem mais um aqui Eu vou tentar pegar Mas eu acho que não vai dar Calma Ai, não consegui dar rasteira Mas eu acho que eu peguei do mesmo jeito Será que lá na final tem algum? Ó, tem vários aqui, mano Tem vários, vários mesmo, mano Vamos lá Deixa eu pegar esse daqui Primeiro, né Porque a gente tem que Coletar antes do povo E olha só Mais um ali, velho Eu acho que eu vou pegar Antes daquele cara Ih, ih, ih Peguei, mano Tamo junto Bora pra próxima parte Dema, parceiro E opa, opa, mano Paint Splash, pessoal Nossa, esse mapa É um pouquinho complicado, mano Acho que eu nem vou focar Tanto em pegar Desentupidor Porque eu preciso classificar Pra final Eu acho que todo mapa Que vem na final É um mapa de eliminação, mano Pelo menos só tá vindo isso Ai, não Eu fui pegar aquele desentupidor E acabei me atrapalhando Foi o que eu falei, pessoal É muito difícil Você seguir uma rota Dos desentupidores E acabar errando O tempo das burlas, mano Então sempre fica Um pouquinho difícil Se você for pegar Desentupidor E fazer burla ao mesmo tempo Mas eu vou tentar, meus amigos Mesmo assim Ó, ali tem um desentupidor Que eu vou tentar pegar Esse caminho Perfeito demais Ali tem outro Que eu vou tentar pegar aqui Perfeito, consegui Vou passar pelo lado também Pra me dar uma chance De pegar esse desentupidor daqui E perfeito, mano Acho que eu peguei bastante Já vamos classificar aqui Pra finalzinha, meu parceiro E, mano Finalzinha com block dash Pessoal, já vou coletar aqui Os desentupidores de trás Eu acho que ninguém vai ter essa ideia De vir aqui por trás, né Só um monte de pessoa Que veio Na verdade, pouquinha, né Infelizmente, né A gente conseguiu só dois E algumas outras pessoas Também pegaram Mas foi bom, mano Foi bom Pegar alguns desentupidores Tá ótimo, véi Nossa, aquele carinha Vai ser desclassificado Se continuar desse jeito, viu Tá, eu acho que aqui, mano Eu não vou eliminar ninguém, pessoal Não vou tentar eliminar ninguém, não Porque eu não quero Que o karma aconteça Porque da última vez O karma aconteceu E me eliminou, sabe Então eu vou ficar de boa aqui Se sobrar só uma pessoa Ou umas duas Eu tento desclassificar Porque eu quero muito Ganhar essa daqui, véi Tipo, eu quero muito Pra ver qual o prêmio Dos desentupidores O carinha jogou uma banana ali Eu vou jogar também, véi Vai que alguém caia, tá ligado Não Meu pulo bugou Ah, qual foi, véi Meu pulo bugou Ô, mano Não Beleza, meus amigos Mais uma finalzinha aqui Com o Bombardement, pessoal E é, realmente Parece que todos os mapas Na final São de eliminação, pessoal Então agora A gente tem que eliminar o povo, né Pra conseguir pegar Alguns desentupidores Da última O jogo bugou, véi Mas aqui, meu amigo Não vai bugar mais, não Que eu vou eliminar geral Esse carinha aqui Tá tentando me dar um soco, né Pensa que eu não sei Você chegando pertinho de mim Assim, desse jeito Eu tô ligado, véi Que tu quer me dar um soco Quase que ele cai na água, véi Quase mesmo Nossa, foi muito quase, véi Toma pra você Ai, ai, ai Não, não Quase que eu caio agora, véi Mancada demais, meu parceiro Mas, mano, vem pra cá, véi Vem pra cá, véi Ai, mano Esse negócio tá muito divertido, véi Tu é doido, mãe Melhor evento do Stamble Guys, mano Melhor evento mesmo Quase que ele me elimina, hein Quase, meu parceiro Pensa que eu não sei Pensa que eu não vi, hein Toma pra você Pensou que eu ia dar soquinho, né Eu dei foi rasteira, meu parceiro Oxi, oxi Que? Que? Mano, mano, mano O jogo tá bugado, velho Olha o que aconteceu agora Eu não fiz nada, mano O meu jogo mexeu sozinho Que viagem, boy Vem pra cá, meu filho Eu sei o que você quer Eu sei o que você quer Chega pra cá Caiu aí, meu parceiro A água tá gostosinha E agora é você Tchau Arrevoar GG, mano Quantos desentupidores a gente ganhou Nesse negócio, véi Agora eu quero ver, mano Vem, desentupidor Vem 200, boy E ainda ganha coroa Caramba, mano Esse negócio aqui realmente tá bacana, cara O melhor evento do jogo, sim ou claro?